Música Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Vamos hoje a mais uma liberação de script para a Ike Option totalmente grátis, tá? É um script bem legal, vai trabalhar aí no time frame de 5 minutos Podem demorar um pouquinho para aparecer as oportunidades Mas eu vou procurar também fazer entradas práticas como eu sempre faço nessas liberações Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez Meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias Aqui eu passo vídeos de estratégias, de técnicas, libero arquivos gratuitos Caso você goste desse tipo de conteúdo e não é inscrito ainda Já se inscreve aí para não esquecer, deixa aquele like e liga as notificações para não perder nenhum vídeo Então vamos lá pessoal, primeira parte do vídeo eu vou ensinar o procedimento de como você vai fazer o download do script Como que você vai instalar ele aqui na Ike Option e começar a utilizar A segunda parte é onde eu faço as minhas entradas práticas para testar essa assertividade dele aí, beleza? Então vamos lá, primeira parte do vídeo No link da descrição pessoal, primeiro link, você vai clicar, é a TraderBotsClub Aqui é o meu site totalmente seguro, onde eu libero robôs e scripts de diversas plataformas, diversas corretoras Seja em Qoption, Binary, Derive, Forex, ECMarkets, FBS, tem questão de criptomoedas aqui também Aqui tem muito conteúdo legal para você estar observando aí Você vai clicar em cadastrar-se, vai colocar seu nome, seu melhor e-mail, vai colocar sua senha e vai clicar em confirmar Assim que você confirma seu cadastro, o seu acesso é imediato para o painel de membros, tá? Não precisa validar o seu e-mail Aqui você vai ter links importantes Tem aqui um aplicativo para celular também grátis para você utilizar robôs na Binary e na Derive Tem aqui uma planilha de gerenciamento Tem aqui um atendimento virtual para você ir exatamente para onde você quer Se você quer um curso grátis, se você quer robô, script grátis, vai estar tudo certinho aqui E também temos os nossos cursos grátis Binary, Derive, IkeOption, ECMarkets, MetaTrader que está sendo feito, Binance, 3 comas E aqui também vai entrar um da bolsa de valores, tá? E aqui estão os robôs e scripts Caso não queira utilizar por aqui, você pode ir no menu superior, ó Vem aqui, ó Robôs grátis, bots e scripts da IkeOption Clicou aqui, você vai para a página apenas da Ike Cada retângulo desse é um script ou um robô grátis, tá gente? Vai na segunda página Aqui você vai no número 20 Porque é o vigésimo robô ou script que eu já liberei aqui no meu canal Clique em ver detalhes Você vai para essa página onde vai ter um vídeo tutorial Que será substituído por esse que eu estou fazendo E clica em efetuar download Aqui galera, você vai para o Mediafire, faz o download Lembrando, o arquivo pessoal está em Winrar, tá? Todos os arquivos de download encontram-se em Winrar Para você descompactar do seu computador Aqui na parte de downloads Vou clicar nele Vou fazer a extração dos arquivos para o meu computador Aqui a pastinha Aqui um arquivo em bloco de notas E o arquivo do script, tá? Como que você vai instalar esse script na Ike Option? Clica no arquivo do bloco de notas E temos essa codificação Você vai copiar todo esse código aqui galera Como que você copia sem deixar faltar nada? Clique em editar Selecionar tudo Dá um Ctrl C, tá? Para você copiar Vai lá na Ike Option Clica aqui, ó Indicadores Vem em scripts Deleta o que você tiver aqui Caso você tenha, tá? É, mas você pode até deixar Eu deixo sempre em branco Para que fique melhor entendível aí para vocês, tá? Clica em AD New Script Deleta tudo que está aqui, ó Faz um delete Vai ficar só com a primeira linha Cola o que você acabou de copiar E dá um salvar, tá? Salvou O script já vai estar aqui, ó Renda 5 minutos Você vai lá em indicadores Vai ter um novo campo aqui de script personalizado Clica nele e dá um aplicar Já vai aplicar aqui, ó Eu estou no time frame, pessoal De 5 minutos, tá? Esse script é para time frame de candles Que o ativo se movimenta dentro de 5 minutos Tirando o zoom aqui, pessoal Vocês podem ver Que ele não é de aparecer muitas vezes E como o time frame são 5 minutos As oportunidades podem demorar um pouco mais para aparecer Tem que ter paciência para utilizar Mas ele sim tem uma assertividade legal E eu vou mostrar o histórico aqui para vocês, tá vendo? Aqui para você comprar Você vai entrar na mesma candle, tá? Comprar candle de alta Acertou aqui Vender candle em queda Também acertou Quando fica amarelo assim Você vai ver Que vai aparecer o sinal Provavelmente ele vai sumir Caso ele se mantenha Nesse exemplo aqui, ó Tá vendo? Loss Ele indicou uma compra Infelizmente a candle veio Contra a sua entrada E você tomaria um loss Mas o bom é que o script está sempre demonstrando isso daí Aqui mais uma compra Mais uma win Mais uma venda aqui Que realmente terminou em queda Uma venda terminada em queda Uma compra aqui Que terminou em candle de alta E assim você vê que a assertividade dele é muito grande Só que demora um pouco mais para você pegar a entrada O que eu passo aqui como indicação? Caso você vá para um mercado Onde esteja na candle que está trabalhando aqui E já tem um sinalzinho dela Entre na expiração da candle Como assim, Cristiano? Se você está num time frame de 5 minutos E aqui a candle já está em andamento Eu não entro mais com 5 minutos nela Eu vou entrar com 2, 3 minutos Que é para pegar a expiração dessa própria vela aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Vou colocar mais mercados Para que eu tenha visualização de mais ativos aí, ó Binárias, tá? Vou colocar GBPUSD Vou colocar AUD JPY Colocar USD JPY Vou colocar pelo menos uns 8 mercados aí Para observar mais ativos ao mesmo tempo EURO JPY, né? Aqui vamos colocar mais EURO GBP Já tem aqui quantos? 7 Só mais um aqui E vou colocar aqui EURO SD Já coloquei? EURO SD, vamos ver Aqui era o primeiro na verdade Então deixa esse 7 aqui mesmo, pessoal Uma vez que você já coloca no primeiro o script Já vai configurado para todos os outros ativos Que você adicionar, tá? Aqui se eu puxo o zoom Vai aparecer o histórico, tá vendo? Compra, acertou Venda, acertou Venda, acertou Compra, acertou A assertividade é muito boa O problema é pegar uma oportunidade aqui no momento E como são um time frame Como são velas de 5 minutos Pode demorar para aparecer essa oportunidade O que eu faço aqui? Eu gosto de liberar o script E já fazer entradas práticas Para que vocês vejam aí No momento que eu estou operando Se eu vou acertar ou não Só que esse daqui Tem esse porém É um tempo muito grande Aqui até o momento São 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 A 50 minutos Que não aparece aqui pelo menos uma entrada no EURO SD Aí você tem que ficar o que? Observando o mercado Alternando os ativos Para ver quando que uma nova candle vai aparecer O sinal para você entrar Eu vou ficar aqui um tempinho, tá? Observando Alternando entre eles E quando aparecer essa entrada Eu volto com o vídeo E já faço uma ao vivo, tá? Então eu vou fazer pequenos cortes Para tentar esperar Essa oportunidade aparecer, beleza? Então eu vou dar um cortezinho no vídeo Assim que aparecer a oportunidade Eu já venho com uma entradinha Ó pessoal Acabei de fazer uma entradinha, tá? Essa candle aqui Apareceu o sinal de venda Nesse momento aqui ele está Ele já apareceu para mim o sinal de venda Eu fiz a minha entradinha No início dessa demonstração desse sinal E coloquei 5 minutinhos de contrato Aí eu vou explicar como que eu estou Aguardando esse sinal aparecer, tá? Vamos aguardar a finalização dessa entrada Entrando com 5 minutinhos mesmo, tá? Vamos ver se teve alguma Aqui também está com uma oportunidade A mesma oportunidade praticamente Porque aqui eu entrei no EURUSD, né? Deixa eu tirar que estava duplicado Nos outros ativos não tem uma oportunidade, ó Eu estou aqui no EURUSD Apareceu a venda E eu já cliquei para começar a minha entrada Nesse momento aí está bem indeciso o mercado Está muito aí, não sai do doge, né? Deu aí agora uma subida Tem muito tempo de contrato E vamos ver se ele vai conseguir pegar essa win aí Você vê? A partir do momento, pessoal, que ele vai E aparece o sinal Você sabe a assertividade dele aqui atrás, ó Aqui apareceu o sinal de compra E finalizou com win Porque manteve compra aqui Quando aparece um sinal e dá loss Ele já vai também informar Está vendo essas bolinhas amarelas? Significa que ele passou o sinal de compra Mas o ativo acabou caindo Então é interessante sim Você dar atenção a essa assertividade Porque assim, você pode perder Óbvio que pode Nenhum robô, nenhuma estratégia Nenhum script vai ser 100% Mas ele pode sim te ajudar A trazer uma assertividade Uma probabilidade de acerto Para a sua entrada Quero usar o script e mais indicadores Eu acho extremamente interessante Você não ficar dependendo Apenas do que o script está passando Traçar um suporte e resistência Colocar um RSI Uma fractal Um MACD Uma banda de Bollinger Aí vai da sua forma de operação, tá? Aqui eu estou usando só o script Porque é um vídeo de liberação de script, né? Mas eu acho interessante Você estar sempre aí Unindo mais indicadores Pode ver que o ativo Nesse momento está bem devagar Está dando essa movimentação muito curta Tem ainda mais 3 minutos de contrato Para finalizar Agora deu realmente uma valorizada boa Vamos ver aí se ele vai conseguir retomar Aqui, deixa eu ver nos outros ativos, ó Aqui está tudo se movimentando Eu quero esperar acabar essa entradinha aqui Para explicar como que eu estou fazendo As minhas entradas Como que eu estou aguardando o mercado Aparecer para mim esses sinais, tá? Vamos aguardar aí essa finalização Agora são 2h13 Tem mais 2 minutinhos ainda Para o contrato finalizar E tentar recuperar essa alta Que o mercado pegou, né? Que o ativo acabou pegando Aí eu tenho ainda mais uns segundinhos Talvez eu até acelere o vídeo, tá? Para que não fique tão maçante Aguardar uma candle de 5 minutos acabar Aí eu explico como que eu vou entrar Na minha próxima oportunidade Caso essa dê um loss, né? Caso dê uma win Eu já finalizo Porque é um vídeo que pode ficar muito longo Caso dê um loss Eu espero uma próxima oportunidade Mas já explico para vocês aí Como que você vai aguardar essa entradinha, tá? Aí ele deu uma retomada Está praticamente na minha entrada inicial Ali, ó Tá vendo, ó A movimentação do ativo Está bem próximo da minha entrada aqui Tem ainda mais um tempinho Vamos ver Agora ficou abaixo Tem mais uns 30 segundinhos aí, ó Para ver se eu consigo pegar essa minha win Só que é aquilo O ativo está bem Indeciso nesse momento Já pegou um pavio Está vendo O pavio superior dele aqui Ele se movimentou bem Em valorização Aí deu essa queda agora Aí no finalzinho Conseguiu recuperar Está vendo, ó Vamos ver se pega uma win já Aí eu explico como Eu peguei Essa entradinha Está vendo Eu entrei com 50 reais Porque eu acho um script assertivo Então já entrei com um valorzinho melhor Logo de início Agora eu vou explicar, galera Por ser um sinal que demora para aparecer Como que você vai fazer? Eu estou chegando aqui, gente Deixa eu fechar aqui O time frame é de 5 em 5 minutos, correto? Agora são 2h15 Quando começa uma nova candle Eu vou aqui, ó Mudando o mercado por um minutinho aí Fico aqui observando todos os ativos, tá? Aí eu vejo que não apareceu o sinal de compra ou de venda O que que eu faço? Eu fico de boa aqui Assistindo minha televisão Fazendo alguma atividade E eu volto 2h20 2h20 eu volto para ver todos os ativos novamente Que vai começar uma nova candle Uma nova movimentação E fico olhando se o ativo Se o sinal vai aparecer Caso não apareça Novamente eu esqueço o mercado E volto 2h25 E assim, pessoal Você vai estar sempre pegando o sinal No início da vela Para você entrar com 5 minutinhos certinho Viu que eu entrei com 5 minutos aqui Mesmo que o ativo estiver Ficou maior parte do tempo Acima da minha entrada inicial Para o final dela Praticamente no último minuto Ele conseguiu cair E eu peguei a minha win Tá bom? Agora são 2h16 Eu ficaria tranquilo Fazendo as minhas coisas aqui Quando desse 2h20 Eu voltaria Olharia todos os ativos novamente Apareceu o sinal Eu vou lá e entro Tá bom, gente? Então para não ficar Esse vídeo tão comprido Eu já vou finalizar por aqui Mas deixe o feedback aí de você Que vai utilizar Se você teve um bom lucro Se você achou ruim Se você aí Não teve paciência De aguardar as entradas Deixe esse feedback aí para a gente Tanto para mim Quanto para as outras pessoas Que também vão fazer aí As operações com ele, beleza? Então é isso aí, galera Só seguir o passo a passo Do início do vídeo Para fazer o download Instalar e começar a utilizar Não é inscrito? Já se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo Que aqui eu passo muito conteúdo Sobre opções binárias Tanto e que é option Quanto binary e derive, beleza? Grande abraço a todos aí Até mais Tchau 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 Tchau